Neste vídeo vamos fazer a apresentação do Curso Prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, ministrado na forma e-learning, ou seja, com sessões assíncronas, a formação é feita a partir da plataforma e-learning da certa forma. Vamos começar pelo programa do curso e depois vamos à plataforma ver como é que a formação vai ser desenvolvida. Começando então pelo programa da formação, no site da certa forma, em e-learning live streaming, onde temos acesso a todos os recursos que atualmente disponibilizamos na forma e-learning e também live streaming, aqui temos o curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada de Acordo com o Sistema de Normalização Contabilística. Esta formação é composta por um conjunto de módulos que vão totalizar 50 horas de formação e os grandes objetivos deste curso vão ser executar a contabilidade de uma empresa de acordo com o sistema de normalização contabilística, utilizar diversos software na área administrativa da empresa, conhecer todas as obrigações fiscais e contabilísticas das empresas, obter conhecimentos práticos e atualizados sobre a tributação do rendimento, nomeadamente o IRS e o IRC, e da despesa, o IVA, conhecendo as obrigações declarativas fiscais, obrigações de pagamento e o calendário fiscal, mensal e anual das empresas, conhecer e aplicar os meios legais de economia fiscal, o denominado benefício e incentivo fiscais, ser capaz de preencher as declarações e modelos exigidos pelas entidades oficiais e desenvolver conhecimento prático de modo a estabelecer as relações entre a contabilidade e as incidências fiscais. Estes são os objetivos de âmbito geral da respectiva formação. Quanto ao conteúdo programático, o curso está organizado ao longo de uma série de módulos e o ideal é nós, neste caso concreto, vamos mesmo à plataforma de e-learning, da certa forma, ver como é que o curso está lá organizado e como é que nós vamos fazer para realizar este percurso formativo a partir da plataforma de e-learning, da certa forma. Após a inscrição no curso, recebe as credenciais para entrar na plataforma e-learning, da certa forma. Faz o login, coloca o seu e-mail, a palavra passe que lhe foi enviada através do e-mail, e pode, então, começar o seu percurso formativo como formando e, muito concretamente, o curso prático de contabilidade e fiscalidade com informática aplicada. A formação está organizada da seguinte maneira. Vai começar por visualizar o vídeo de apresentação ao curso, de modo a que possa depois fazer a formação, um conhecimento de como é que a plataforma funciona e, a partir desse mesmo momento, começa o seu percurso formativo no módulo número 1, o IRS e a Segurança Social na Perspetiva da Empresa. Vai visualizar o primeiro vídeo de matéria, depois a primeira apresentação e, assim sucessivamente. Sempre que visualiza um vídeo, deverá marcá-lo como concluído, de maneira a passar para a matéria seguinte e, assim sucessivamente. Vai encontrar, ao longo de cada módulo, um teste intercalar e, depois, no final do módulo, um teste de avaliação final àquele módulo em concreto. E, uma vez avançando, matéria a matéria, videoaula a videoaula, chegará ao módulo número 2, onde vai ter o processamento de salários em ambiente informático, vai ter de visualizar as videoaulas e vai ter, também, o apoio na respectiva aplicação de vetão do pessoal. Nós utilizamos o SAS for Accountants, onde vai realizar a rotina de processamento de salários, bem como a emissão de vários mapas e documentos para as entidades oficiais. Quando terminar o módulo do processamento de salários, então, passará para o próximo módulo, que é o IRS na Perspetiva da Empresa. Primeira videoaula, marcá-la depois como concluída, depois o manual do IRS na Perspetiva da Empresa, os vários casos práticos são sempre todos resolvidos em videoaulas. O módulo número 4, a prática de contabilidade de acordo com o sistema de normalização contabilística. E aqui, ao longo deste módulo, em que vai desenvolver a contabilidade da empresa desde a abertura, lançamento de abertura, passando pelo trabalho corrente, e depois, na parte final, o encerramento anual das contas, tudo isto vai ser executado através de casos práticos na aplicação de contabilidade, que também será usada ao longo desta formação. Será aqui nesta aplicação, onde vai realizar várias etapas da contabilidade da empresa, desde o lançamento de abertura, passando depois pela emissão de balancetes mensais, até ao encerramento anual das contas no sistema informático. O sistema informático funciona como uma ferramenta para que possa praticar os vários conteúdos do curso e, assim, ter uma prática que será muito aproximada daquilo que vai ser a sua realidade no mercado, na empresa. Depois, temos o IVA, o imposto sobre o valor acrescentado, e na reta final, o IFC. Portanto, toda a formação terá de ser feita por esta ordem, a ordem pela qual eu acabei agora de mostrar na plataforma, e no final de cada módulo são, ao longo dos módulos, os testes intercalares, e no final dos módulos, temos, então, os testes finais, são testes de colha múltipla, 5, 10 questões, que lhe vão permitir avançar no curso, também dando o seu conhecimento ao longo da formação. Quando concluir o curso, o percurso formativo na plataforma e-learning vai ter acesso ao certificado de formação profissional. Este certificado, ele é emitido a partir da plataforma FIGU. Esta plataforma é a plataforma que as entidades de formação profissional certificadas usam para a emissão dos certificados. O curso tem 50 horas e, portanto, vai além das 40 horas anuais de formação contínua obrigatória que as entidades patronais terão de proporcionar aos seus colaboradores, em caso, obviamente, esta formação seja patrocinada pela sua entidade patronal. Uma vez feita a apresentação da formação, vamos, então, dar início à primeira videoaula que virá já a seguir. Muito obrigado por ter assistido este vídeo e até ao próximo.